Existe a possibilidade de alguém chegar na Red Bull em 2024? Se sim, qual seria essa equipe? Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando, estamos tendo conteúdo basicamente todos os dias. Se você não viu os dois vídeos de ontem que são importantes, notícias importantes, dê uma olhada. E agora vamos falar sobre a possibilidade real de alguma equipe chegar na Red Bull. E qual seria essa equipe? Existe mesmo a lógica para isso? Vamos conversar sobre. Eu vou passar equipe por equipe, então. Talvez eu coloque aí uma edição para cada equipe, bonitinho. Talvez eu coloque imagens aleatórias da Fórmula 1. Vamos ver o que eu acho melhor depois. Mas vamos começar, então, com a equipe que eu diria que tem menos chances. Claro, estamos considerando aqui apenas Mercedes, Red Bull e McLaren, ok? Eu não estou colocando a Aston Martin na equação. Vou começar pela Mercedes, porque é a equipe que acredito que tem menos chances de dar esse salto. Para quem acompanha o canal há algum tempo, já está assistindo os vídeos, sabe muito bem que tenho dito o óbvio. Que é o quê? A Mercedes vai começar o seu conceito do zero novamente. Isso significa que a chance deles conseguirem dar um salto gigantesco contra a Red Bull é muito baixa. Essa chance é quase inexistente. Por outro lado, também não podemos simplesmente ignorar o fato de que a Mercedes tem pessoal competente, tem uma excelente estrutura e também aprendeu com os últimos dois anos. Ela já sabe o caminho que não deve seguir. E baseado no que ela viu dos rivais, já sabe qual o caminho seguir. Então você pode, sim, ter uma pequena chance dela dar esse salto por conta do aprendizado, estrutura e pessoal capacitado que ela tem. Na história da Fórmula 1, raríssimas vezes isso aconteceu. De num regulamento estável, você ter uma equipe que dá um salto tão grande assim. Sim, mas nós vimos, por exemplo, que a McLaren conseguiu ganhar mais de um segundo com uma atualização. Então é possível. É claro que não é provável, mas é possível. Então a Mercedes, pra mim, é a que tem menos chances de alcançar esse grande feito, mas não podemos de forma alguma descartar totalmente a equipe prateada. Partindo agora para a Ferrari. A equipe de Maranello tem, sim, a possibilidade de chegar na Red Bull, ainda mais se você considerar que eles estão com um conceito mais estável e mais evoluído que o da Mercedes. A Ferrari, pelo visto, teve um primeiro ano do Vassour excelente. E por que eu digo excelente mesmo ficando em terceiro nos construtores? Porque finalmente conseguiram corrigir alguns problemas graves do carro, como, por exemplo, a falta de performance na corrida e o gerenciamento de pneus, que era basicamente um ponto fraco enorme da Ferrari, além de ser rápido nos quales. Então a Ferrari deu um passo pra frente, que ela não deu em 2022, 2021, ela continuava com esse mesmo problema. E com o Vassour, finalmente esse problema foi sanado, ou pelo menos aparenta ter sido diminuído. A Ferrari pode, então, se credenciar a brigar com a Red Bull, e o salto que ela precisa dar é menor que o salto da Mercedes, por exemplo. E tem também pessoal capacitado, tem também estrutura, e tem também o conhecimento adquirido de um conceito que parcialmente funciona, e com aquilo que os rivais fizeram pra ajudar a melhorar ainda mais o seu carro. Então a Ferrari já é uma escolha bem mais realista de equipe que pode vir a brigar com a Red Bull se acertarem a mão. Só que a equipe que realmente aparenta ser a grande ameaça é a McLaren. E existem motivos muito plausíveis pra isso. Primeiro de tudo, a McLaren tá começando a colher os frutos da reformulação que começou lá atrás. Então você já tá vendo que na Fórmula 1 precisa de anos e anos pra você conseguir sair do buraco e chegar novamente a brigar entre os cabeças. Coisa que a Ferrari não gosta muito de fazer nessa reformulação de anos e anos. A Ferrari dali dois anos pro cara se virar, se não se virou, no terceiro vai embora. Mas o que acontece é que a McLaren está colhendo esses frutos e vai ter a chegada de alguns nomes importantes na área técnica também. Não é simplesmente uma mudança de mentalidade ou algo assim. O André Estela foi muito bem como chefe de equipe e vai ter a chegada do Rob Marshall, que saiu da Red Bull, e também do David Sanches, ou Davi Sanches. Então você tem a chegada de nomes importantes que vão ajudar a equipe, além de toda uma base que eu tenho batido muito na tecla aqui no canal, que é de extrema importância, que foi a McLaren ter compreendido o setup, o conceito que ela estava copiando. Copiar a Red Bull, qualquer um pode copiar. Você viu que a Aston Martin apareceu com uma cópia no final de 2022, foi bem no início de 2023, mas não conseguiu desenvolver esse conceito. Então a Aston Martin meio que vai ter começado zero também. Já a McLaren copiou, copiou muito bem, ganhou mais de um segundo, e conseguiu desenvolver esse conceito, se tornando a segunda força do campeonato na segunda metade. Claro, estava bem parelho ali com o Mercedes, Ferrari, mas no geral, no ritmo puro, a McLaren era a equipe que estava ali chamando mais atenção em ritmo de corrida. O ganho de performance da McLaren, a continuidade do conceito, de compreensão desse conceito, de evolução desse conceito, só traz boas notícias para nós fãs que queremos ver competição. A McLaren é a equipe mais credenciada a dar um salto, porque ela compreendeu o conceito e já está com uma base muito bem estabelecida, ao contrário da Ferrari, que vai ter um carro híbrido, e de um carro da Mercedes, por exemplo, que vai ser todo novo. A McLaren conseguiu achar o ponto de desenvolvimento. E tendo em vista que a estrutura está melhorando, o pessoal está chegando e o carro está melhorando, não seria nenhum absurdo ver a McLaren num gap muito menor para a Red Bull, ou quem sabe, brigando ali em cima com a Red Bull. Só que eu sei que você também está pensando o seguinte, beleza, todo mundo vai melhorar, nós trouxemos um vídeo aqui recentemente falando que a expectativa da Ferrari é ganhar 4 décimos e que o grid, no geral, as equipes estão falando de um ganho aí mais ou menos na casa do meio segundo. Tudo bem, isso é um fato. Só que a Red Bull também vai ganhar, a Red Bull não vai ficar estagnada, ela não vai correr com o RB19, ela vai correr com o RB20, que é um carro que inclusive no vídeo de ontem trouxemos aqui a informação para vocês, que já tem os seus vários pontos fracos extintos. É um carro que já corrigiu muita coisa do RB19, por mais que não seja ainda um carro perfeito nas palavras do pessoal da Red Bull. Só que a Red Bull, ela não vai ficar parada, ela tem um carro já para essa temporada 2024, um carro que provavelmente será bem mais rápido que o de 2023, e claro, tenho falado aqui, o teto de desenvolvimento da Red Bull é menor que o dos demais. Existe um limite que você pode chegar, e a Red Bull já está mais próxima desse limite do que os demais, então colocando em números aqui para simplificar, é como se a McLaren ainda tivesse 50 pontos de performance para achar, e a Red Bull tivesse 35. A Mercedes teria 60 pontos ainda para achar, 70 pontos, enfim. O limite que a Red Bull tem para desenvolver é menor, então entre aspas, as outras equipes vão ganhar 4 décimos, meio segundo, a Red Bull em tese nesse primeiro momento, vai ganhar 3 décimos, 2 décimos. É o suficiente para permanecer à frente? É, é o suficiente. Se ela der um salto gigantesco ainda em 2024, isso significa que o carro de 25 não vai conseguir dar um salto tão grande assim, porque o teto está muito próximo para a Red Bull, enquanto as demais ainda estão com uma margem maior de trabalho. Isso diz muito sobre a competência da Red Bull e da incompetência das demais. E é assim que são feitos os domínios. O da Mercedes foi a mesma coisa, a Mercedes já estava muito à frente de todo mundo. Só em 2021 nós tivemos uma briga efetivamente. Então, juntando todo o cenário, eu coloco a McLaren como sendo a equipe mais próxima de alcançar a Red Bull, depois Ferrari e, por último, o Mercedes. O cenário ideal dos sonhos para qualquer fã de corrida é que as três outras equipes cheguem na Red Bull, mas isso nós sabemos que tem uma chance quase que nula de acontecer. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Lembrando que tem produtos selecionados da Amazon aí embaixo para vocês e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!